Perdeu? Uá! Olha isso! Olha isso! A cara... Gente, até cara não faz isso, meu Deus! Literalmente, de cara não ama, né? Tá vendo? Tadinha. Ó, show! Essa cena foi bom, mas foi bom, tudo pela arte. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Azevedo, eu tô aqui na porta da casa da Mariana, sou a diretora da escola dela. Eu vou pegar essa menina, eu vou enquadrar essa menina. Chega de fazer artimanhas, não é mesmo? Não, não, não. E quem vai me ajudar é o... Tcharam! Guilherme Carvalho, o assistente dessa diretora, e a gente tá aqui, né, armando um planinho pra poder capturar Mariana Liv. Vamos enquadrá-la? Eu tô aqui frio. Jore! Eu tô lá? Eu tô lá? Eu tô lá? Eu tô lá? Tchau. 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 Gente, olha o estado da diretora do meu canal aí. Quem me dera, o que aconteceu com ela? Tô brincando. Cadê? Apareceu o Bob? Olha a situação. Tchau.